De alguma maneira, intuímos que não estamos abandonados, sabemos e confiamos que Deus é justo e generoso. É bem verdade que compartilhar com outras pessoas experiências de vida que nem sempre é uma coisa fácil, mas encontrar na caminhada algumas almas afins em quem a gente pode confiar e tem certeza de que aconteça o que acontecer, podemos contar com esse afeto especial, isso verdadeiramente opera milagres no curso das nossas vidas. Felizmente, não estamos à deriva. Jesus está no leme e podemos acreditar sim que o mundo de regeneração chegará pelos melhores caminhos possíveis. Nesse rumo, o Criador permite que alguns afetos de outras oportunidades, de outras vidas, se encontrem agora e trabalhem com comunhão de propósito conosco. Esses são a verdadeira família espiritual que temos e toda família tem um pai e uma mãe amorosos, que desbravam os caminhos e preparam o futuro com mais tranquilidade, para os seus afetos que vêm depois, poderem ficar bem e serem cada vez melhores. A família Seja Barra não tem nenhuma dúvida de que Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles velam por nosso futuro e trabalham para que o nosso autoconhecimento nos salve da ignorância. Isso mesmo, temos mais do que discursos e palavras. Por Divaldo, temos exemplos, assim como Jesus ensinou a amar. E valorizar esse pai amoroso é motivo até de maturidade. Com mais de 11 anos de idade, a família Seja Barra quer agradecer ao seu cofundador e patrono o apoio e a sustentação incondicional até aqui nos dado. Vamos receber com amor e com gratidão o nosso grande amigo, o nosso exemplo, Divaldo Pereira Franco. Obrigado. Todos podem imaginar a alegria que a gente tem de receber o Divaldo todos os anos. Vamos lá. Estes são tempos para marcar o momento da consolidação da nossa transformação moral. As escolhas que fizermos agora serão decisivas para definir se estaremos aqui na terra regenerada ou se seremos conduzidos a novas paisagens para vivermos experiências de crescimento e de dor. O desafio de muitos de vocês, certamente, está no campo das doenças que afligem. Outros possuem parentes e afetos portadores de doenças incuráveis. Estamos abandonados? Certamente não. Os benfeitores espirituais vêm acompanhando cientistas e pesquisadores para promoverem a cura de doenças até então insuperáveis e lançarem esperança e amor em corações marcados por essas experiências de sofrimento. Um notável pesquisador que vem revolucionando as pesquisas sobre autismo e foi convidado por Divaldo Pereira Franco para residir na Mansão do Caminho, onde continua desenvolvendo as suas pesquisas, é o nosso próximo conferencista do dia, com o tema Autismo na Visão Espírita. E para nos ajudar a compreender então como as vibrações de pensamentos afetam as construções mentais que dão lugar às paisagens de saúde e bem-estar nesses momentos de transição planetária, vamos receber com muito carinho agora o doutor Juan Danilo Rodrigues, que é médico holístico e homeopata, psicólogo transpessoal, escritor, fundador e presidente da Fundação Lustra Terna, responsável pelo apoio terapêutico a adolescentes dentro do espectro autista, seja muito bem-vindo, doutor Juan Danilo Rodrigues. Boa tarde, queridas amigas, amigos, um abraço fraternal e carinhoso a cada um de vocês. Primeiramente, peço excusas por não falar corretamente ainda o velho idioma português, mas estou esforçando-me e vai dar certo. Temos muitas perguntas sobre o autismo. O autismo é aquela doença misteriosa que tomaria conta do siglo XXI, mas os ares da Rússia tomavam conta de algumas pessoas especiais. Estas pessoas especiais tinham características, eles conheciam mais coisas, aprendiam muito mais rápido, tinham qualidades diferentes. Mais adiante também, ou melhor dito, nos florilegios de São Francisco, falam sobre o Frei Junípero, um autista do siglo XII. seria até depois da Segunda Guerra Mundial que o autismo, pouco a pouco, se viesse um pouco mais desmascarado. Mas, mais na frente, nos anos 80, o autismo toma uma nova conotação. E se compreende, desde esse momento, que não é o autismo uma doença, então, o autista é doente? Não, não é o doente. O autismo é uma condição. E muda a forma do pensamento. Nesses momentos de transição planetária, é muito importante compreender que tudo o que acontece em nosso rededor tem um significado ainda mais complexo. A divindade toma conta de todos nós, toma conta da humanidade para levar-nos a um novo nível. Mas, por que acontece tudo isto? Para que não fique com uma aula sobre autismo, permita-me falar sobre algumas coisas para esclarecer um pouco o tema. O autismo, primeiro, para a minha própria visão, é um distúrbio, uma desordem da linguagem empática. O mundo do ser humano em sua mente está cheio de simbologias. Todos nós utilizamos aquelas simbologias e somos capazes de ler na outra pessoa aquelas simbologias. Tudo isso é empatia. Quando eu careço daquela linguagem empática, então, começa um problema, porque tudo dentro do nosso universo humano é empatia. Eu preciso empatia para comprar um pão. Eu preciso empatia para entrar no cinema. Eu preciso empatia para namorar. Eu preciso empatia para tudo. Mas, a pessoa autista carece de aquela linguagem empática, o que dificulta seu desenvolvimento dentro da sociedade. O que acontece? Seu cérebro fica especializado. Por isso, vamos olhar que toda pessoa autista também tem um hábito que é repetitivo, porque seu cérebro fica especializado. daí, faz uma forma, tem um jeito para fazer todas as coisas e devem ser em aquela ordem que ele se propus a fazer, ou que ele conseguiu fazer desde um princípio. Como não tem a linguagem empática, tampouco pode compreender a metáfora e a ironia. Então, temos uma pessoa que não compreende a metáfora e a ironia. E isso é uma grande dificuldade, porque toda a linguagem humana tem que ver com uma metáfora ou com a ironia. todos falamos, todos falamos através de metáforas. A maioria de pessoas compreende, mas o autista não consegue compreender. As células espelho, não fazendo todo o trabalho que tem que fazer, aquelas, se chamam células espelho, aquelas células que estão em nosso cérebro, capazes de replicar os movimentos, o estado de ânimo também da outra pessoa, não estão fazendo aquele trabalho. E como não estão fazendo aquele trabalho, então, fica em um mesmo jeito, sem compreender a expressividade da outra pessoa. As células espelho fazem uma coisa fascinante e bem simples que nós temos evidenciado em nossas vidas. Quando nós vemos um bebecinho e aquele bebecinho sorri para nós, o que fazemos? Sorrimos para ele de volta. É um reflexo fisiológico, não é que estemos felizes com ele, depois estamos felizes, mas, num princípio, é um reflexo fisiológico, reflexo fisiológico que, por alguma razão, não acontece com a pessoa autista. Mas, o espiritismo não fica atrás para começar a esclarecer todas estas coisas. Em a pergunta 371 do livro Dos Espíritos, fala, tem algum fundamento pretenderse que a alma, dois cretinos e dois idiotas e de natureza inferior, utiliza estas dois palavras porque eram as palavras corretas da época, mas, nós podemos trazer para nossa época. A resposta é fascinante, nenhum, eles trazem almas humanas, não raro mais, inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mundo sofre da impossibilidade de falar, notável. Aquela indisposição dos órgãos, porque hoje, como Espíritas, conhecemos que não pensamos pelo cerebro, se alguém ainda acredita que pensa pelo cérebro, está no siglo passado, nós pensamos, nosso espírito é que pensa, e nós pensamos encaixados neste corpo, pensamos com todo nosso corpo, senão, ninguém adoeceria, em verdade, pensamos com todo nosso corpo, todas as emoções atingem uma área de nosso corpo, desde o medo, placer, absolutamente todo, mas o mundo sofre a impossibilidade de falar, e vamos a ter essa frase em nossa mente. Nossos órganos, como tal, ficam expostos àquela influência de nossa alma, de nosso espírito, aquela influência atômica, porque átomo por átomo se vai conjugando, espírito e corpo físico. Quando isto acontece corretamente, então temos uma pessoa que tem a possibilidade de expressar-se normalmente dentro de nossos padrões, porque vemos outras possibilidades de expor nossas ideias, e uma das possibilidades fantásticas de expor nossas ideias, também é a música, a mediunidade, onde vemos que outras mentes tomam tomam espaço material para também expor suas próprias ideias. E é assim que nós vamos descobriendo no mundo quais são as causas, quais são as razões pelas quais existem pessoas autistas. autistas. Hoje vamos descobrir que existem três razões para que existem pessoas autistas. Não vamos falar autismo clássico, síndrome de red, Asperger, síndrome de desordem de desenvolvimento, porque ficaria muito pesado. Temos nas redes, temos muitas informações, temos muitos livros de grandes cientistas que podem informar constantemente. Mas, dentro da pergunta do livro dos Espíritos, 766, a vida social está na natureza? Resposta. Certamente Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inútilmente a palavra e todas as outras facultades necessárias à vida de relação. O autismo pertenece a esta faixa. Uma transgressão da lei da sociedade. Nós estamos pensando constantemente doente doente é punido, mas estamos falando de uma pessoa doente dentro do autismo? Não, acabo eu desclarecer que o autismo não é doença, é uma condição, a pessoa é assim, vem precargado em seu cérebro outro sistema operativo, é como se uma pessoa está acostumbrada a utilizar um computador, Windows e depois troca por um computador Apple. Vai demorar um pouco em compreender como funciona, mais ou menos é assim, é uma mudança, condição. A lei da sociedade, a transgressão da lei da sociedade faz que o perispírito fique alienado e aqueles alcances que vai ter com o corpo físico fiquem também debilitados para o desenvolvimento da pessoa. Então, temos a primeira coisa, ruptura da lei da sociedade por vontade própria ou por uma influência externa. Esse é o primeiro ponto, ruptura da lei da sociedade por vontade própria ou algo externo, influência externa. quando isso acontece, quando isso é um fato, vamos a ter aquele autista que cada um de nós estamos acostumados e hemos escutado a maioria de vezes, aquele que tem muita dificuldade para expressar-se, que não sai fora do seu mundo, que não consiga falar, que não consiga interagir com as demais pessoas, e que seu cérebro fica somente fazendo uma labor. A este grupo, também se conhece com a palavra francesa, Saban, o gênio bobo, é aquela pessoa que tem uma destreza formidável, é aquela pessoa que consegue tocar pian somente escutando uma música, escuta uma música e logra reproduzir aquela música no instrumento em esse mesmo instante que escutou, é aquela pessoa que logra fazer um quadro com tal maestria como se sempre ele hubiese, como se hubiese conseguido aulas de pintura, é aquela pessoa que tem muitas qualidades artísticas inatas, não estou falando de meninos que se são gênios, estou falando de aquela pessoa autista que está dentro do seu mundo, mas que tem aquelas respostas assombrosas de maestria, aqueles sabão foram em uma vida anterior quizás pessoas que se insolaram do mundo fizeram voto de silêncio eles se voltaram para ser ermitâneos moraram na montanha especializando seu cérebro enquanto a uma coisa que eles queriam compreender ou aprender eu tenho conhecimento existem pessoas que escrevem poemas mas de onde pode sair tanto poema toda essa genialidade é muito interessante mas toda essa especialização do do cérebro vemos que incapacita também todos os relacionamentos que podem ter e vemos que detrás dessa pessoa há existe uma grande inteligência que está presa então este seria o primeiro caso temos dentro da própria lei de sociedade o segundo caso os traumas gerados por violência estou falando de uma vida anterior sim os traumas gerados por violência numa vida anterior me pergunto quantas guerras nas datas históricas de nosso planeta se tem desarrollado desenvolvido muitas guerras muitos genocídios todas essas guerras todos esses genocídios dão como fato que mais adiante aquela pessoa que viveu uma guerra que foi morta por outro ser humano renasça sim mas renasça com aquela pérdida de confiança com aquela pérdida de fé sobre a humanidade isso também faria que se desligasse para afastar-se emocionalmente e carecer ou reduzir a capacidade empática de sua linguagem por que porque uma pessoa que vai ter constantemente algo parecido como um síndrome postraumático não estou falando que tem as mismas características mas é muito parecido a síndrome postraumático os sintomas dizem isso porque os sintomas são intolerância as luces algumas cores intolerância alguns sons intolerância alguns cheiros aqueles síndrome postraumático gerado pela violência que alguma vez viveu em uma vida anterior hoje é projetada em sua vida e renasce como uma pessoa autista um pouco mais funcional pré-verbal ou no-verbal com capacidade de desenvolver a linguagem ou simplesmente jamais vai desenvolver a linguagem mas aprende interage pode compreender outro tipo de linguagens pode dominar outro tipo de linguagens e quando faz isso então tem a possibilidade também de acoplar-se na sociedade tudo isto nos leva a compreender a complexidade da mente humana todo em nosso mundo é uma simbologia é uma linguagem que nos permite compreender tudo o que está acontecendo perto de nós portanto nestes grupos podemos observar pessoas de níveis de inferioridade intelectual média intelectual e um superior intelectual porque os textos acadêmicos dizem o autista é uma pessoa que pode apresentar-se com base intelectual média intelectual ou super intelectual maior média intelectual o síndrome post traumático de todo isto tem que ser trabalhado as terapias ocupacionais dão muito bem jeito para ajudar a todo este desenvolvimento tem muitas pessoas autistas dentro deste nível que estudam até universidade e podem tirar também masterados tranquilamente mas a deficiência não está em seu cérebro ou em seu pensamento a dificuldade mesma está na expressão de sua emotividade e de compreender a emotividade da outra pessoa compreendemos tudo isto e assim pouco a pouco vamos a compreender o terceiro ponto e este terceiro ponto eu gosto muito porque vai esclarecer muito nossa existência uma pergunta constante porque é que hoje nascem mais pessoas autistas quase todas as famílias tem uma pessoa autista quase se pode dizer que cada grupo familiar tem uma pessoa autista conhecida que tem um filho de um sobrino autista por que por que está acontecendo tudo isso qual é o factor que está influenciando tudo isso então podem falar os cientistas e dizem ah a poluição é o que está ocasionando que hoje tenhamos mais pessoas autistas aparece outra teoria e dizem não não é a poluição é a forma de alimentar se então a forma de alimentar se é o que está ocasionando o autismo se não são as vacinas então as vacinas é o que está ocasionando o autismo outros um um concepto bem ultrapassado as mais geladeiras elas são as que estão causando o autismo porque antigamente siglo XVIII XIX tudo era culpa da mulher tudo era culpa da mãe mas dentro de todo este esquema compreendemos que ainda não sabemos por que está causado o que está causando o autismo e deixem-me dizer que vai ser muito difícil saber podemos fazer uma pesquisa desde a área genética mas não vamos conhecer certamente todos aqueles alelos todas aquelas proteínas que estão mal combinadas para produzir o autismo ainda não estamos preparados para isso o espírito não possui de comunicação para garantir seu desenvolvimento no mundo material rudimentário é a terceira causa a terceira razão que o espírito chega mas não consegue acoplar corretamente com os mecanismos grosseiros do corpo físico de um corpo mais material como não acopla corretamente se poderia dizer que fica um pouco desencaixado então não vai desenvolver todos os mecanismos de comunicação nem vai desenvolver todas as destrezas em todos estes anos que estou trabalhando com pessoas autistas tenho tratado muito especialmente que encaixam dentro deste ponto as pessoas Asperger as pessoas com síndrome de Asperger que seria um terceiro grupo ou subgrupo sim de autista altamente funcional que pode fazer tudo pode falar pode comunicar-se pode estudar pode fazer solo muitas coisas mas tem as mesmas dificultades que os outros dois em este ponto vemos em eles eu tenho observado em cada um de eles um avanço moral impressionante em nossas experiências eu quero referir-me com muito carinho a um menino que escreveu para mim quando eu estava ainda morando justo antes de vir para aqui para Brasil quando estava morando em Quito recebi uma carta de um menino de 15 anos dizendo eu estou sofrendo de bullying eu gostaria que você pudesse vir para minha escola explicar a meus colegas que o autismo porque eu não consigo explicar mas me parecia uma ideia genial foi uma ideia incrível aceitei imediatamente mas solicitei também ter uma entrevista com ele antecipadamente para ficar um pouco mais empapado sobre o tema a experiência eu perguntava quando tive a oportunidade de conhecer a ele ele se abriu automaticamente para falar eu perguntei você em que anhela disse eu quero ser youtuber um menino de 15 anos alguma coisa estranha deve quer eu quero ser youtuber mas poderia estudar alguma outra coisa você é muito inteligente começamos assim a conversa nossa conversa o que está acontecendo todo mundo me faz bullying porque eles não estão compreendendo o que eu estou comunicando digo você como está comunicando porque o autista em todos os níveis não tem não tem filtro para dizer as coisas solta as coisas boas ou ruins vai dizer as coisas isso é um grande impedimento porque nenhum de nós gosta de escutar as coisas como são ao não ter dentro do cérebro autista a metáfora não pode mentir então um autista deve aprender pela terapêutica mentir não porque este dentro de sua natureza e se alguma coisa não está dentro de sua natureza não é uma deficiência compreendemos aquela problemática de comunicação dele com os demais era que ele dizia mas tem que dar um exemplo de como você fala com os demais por exemplo uma pessoa disse falaram comigo dijeram que todos iam sair da aula da sala de classe e que vamos a fugir e que vamos a beber mas eu não gosto do cachaça eu gosto da matéria que continuava eu fiquei e quando perguntaram para mim onde foram eu falei eles foram a beber eu não podia dizer você fez errado porque não fez errado sim ficou em sua sala e pronto e porque mais faz bullying faz bullying porque peguei uma menina e falei com ela porque tem que subir tanto a saia não tem que subir tanto a saia você é muito bonita não tem que botar tanta maquilagem maquilagem em seu rosto você é muito jovem muito bonita até eu gosto de você e ela ficou com uma raiva e me deu um soco me faz bullying digo não exatamente isso mas isso não é nada há uma coisa que é pior ainda há uma coisa que é pior e o que aconteceu aconteceu que há uma colega dentro da aula que fica tão perto de mim ela não respeita sempre vem eu estou só e ela vem e senta perto de mim ele quer pegar minha mão tem 15 anos deveria ser uma coisa natural ela quer pegar minha mão e outro dia me disse gatão e eu não sou animal de ninguém essa é a pior de todos me está fazendo bullying tem que falar com urgência para que deixem de fazer bullying aí tomei tempo para falar com ele e esclarecer que o que estava acontecendo não era bullying que era um processo da linguagem empática que ainda ele não dominava mas tudo isso para que para compreender que nós estamos enfocados para viver um mundo totalmente diferente livro da gênesis capítulo 11 item 17 espero que estem escrevendo livro da gênesis 11 item 17 o espírito é um ser indefinido abstracto que não pode ter ação direita sobre a matéria sendo indispensável um intermediário um envoltório fluídico esse envoltório denominado perispírito faz de um abstracto do espírito um ser concreto definido apreensível pelo pensamento é aquela manifestação do espírito que não consegue manifestar-se através da carne por que porque há imigrações coletivas e imigrações de espíritos de um mundo a outro mundo gênesis capítulo 11 item 37 novas raças de espíritos vindo a misturar-se as existentes constituem novas raças de homens consigo trazem sua inteligência para isso só necessitam de um de que novos corpos sejam criados para serem por eles usados livro da gênesis 11 item 37 aqueles espíritos que vêm do além de outros mundos e hoje estão manifestando através de aquelas pessoas que nós consideramos doentes não todos são doentes muitos são espíritos avançados para que para preparar novos corpos para aqueles espíritos que vão a vir neste processo de regeneração porque o processo de regeneração precisa de novos espíritos de espíritos que estiam preparados para levar ao mundo a esse ponto tão importante porque precisamos precisamos de que todo o organismo atinja todo esse requerimento todos temos traumas psicológicos desta vida e de vidas anteriores e precisamos que nosso corpo que nossa mente que nosso espírito possa filtrar toda aquela informação para transformar-se porque se não ficamos detenidos suspensos dentro de todo este processo e como disse o livro dos espíritos a humanidade tem problemas de comunicação e é verdade é tão difícil desenvolver nossos sentimentos é tão complexo dizer o que temos dentro de cada um de nós que cada um é um pouco autista o autismo não é uma doença é é um espectro é uma condição não acredite e esta é uma denúncia de minha parte não acredite aqueles que curam doença de autista não existe são exploradores não acredite em aqueles centros espíritas que dizem nós curamos o autismo escutado é mentira o espiritismo esclarece educa e leva para um sentimento cordial com Deus a terapêutica do autismo é uma terapêutica que deve ser bem pensada analisada corretamente mas sim dentro de um espírito espiritista com amor porque todo feito com amor está bem feito porque todo feito com amor atinge as mais altas expressões de nossa existência muito obrigada por haver me escutado a terapêutica e a terapêutica